Fala galera, aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando aí mais detalhes sobre o filme que lançará no mês que vem aqui no Brasil. É isso mesmo, o filme de Kimetsu no Yaiba que tudo está previsto para lançar aí no mês de abril. Para todos vocês entenderem melhor, eu peço que fique até o final do vídeo galera. Já deixa aí seu likezão, seu comentário, a sua inscrição, claro, se você não é inscrito. E compartilha esse vídeo galera com todos os seus amigos, em todos os grupos aí do Facebook, Whatsapp, até mesmo galera no Twitter. Vai estar me ajudando bastante. E em falar em grupos galera, eu quero aqui indicar a vocês aí dois grupos aqui do canal. O segundo link da descrição aí é o grupo do Discord aqui do canal do Bucky. O terceiro link da descrição é o grupo do Whatsapp galera, do canal do Bucky. Galera, entra lá agora no grupo do Whatsapp, por quê? Porque já está acabando aí a quantidade de pessoas que está no grupo, já está aí quase lotado. Então no caso já entra lá galera e digamos entre aspas garanta sua vaga. Mas assim, possivelmente lotando esse grupo eu já vou estar fazendo um segundo grupo. Mas galera, falar a verdade, sempre o primeiro grupo vai ser o melhor do que o segundo. Não desmerecendo, mas sempre vai ser o melhor por motivos aí da galera já estar interagida já faz um tempo. Esse grupo aí já tem mais de três meses. Então assim, a galera já toda se conhece. E assim, todos vocês que entrarem lá serão bem-vindos. Beleza? Falando tudo isso galera, bora começar. Galera, o primeiro link da descrição, só para avisar vocês aí no caso, é do Twitter, da informação que eu tirei aí no caso, que o filme vai ser lançado aqui no Brasil. Eu vou falar rapidinho um trecho que eu tinha falado aí no vídeo anterior. Então vamos lá. Depois de tanta expectativa, o filme de Kimetsu no Yaiba aí pode chegar ao Brasil, no caso, no dia 22 de abril. A informação foi divulgada no Twitter da Konichiwa Festival, a distribuidora de filmes de anime que está trazendo a produção para cá. Entretanto, galera, aí no Twitch, a empresa ela fala assim, em formas gerais, no caso, o México e a América Latina. E nisso, vários fãs aí brasileiros perguntaram, e o Brasil? E eles responderam assim, também vai ter aí no Brasil, também vai chegar ao Brasil. Então no caso, digamos que a data estipulada, que possivelmente o filme de Kimetsu no Yaiba pode chegar aqui no Brasil, é a partir do dia 22 de abril. Como assim, Bank? Que dia vai chegar dia 22 de abril? Como assim? O filme vai chegar dia 22 de abril? Calma, galera, ele vai chegar no México. Então, ele vai ir para toda a América Latina. Então, galera, vamos pôr uma data de um mês. Então, no caso, de dia 22 de abril até 22 de maio, entre esses dias pode estar vendo aí o filme de Kimetsu no Yaiba aqui no Brasil. Outra pergunta que as pessoas também fizeram bastante. Será lançado em cinema ou aí, no caso, de forma digital? Galera, no caso aí, pelo fato da pandemia, acredito eu que não vai ter um investimento aqui nos cinemas brasileiros. Acredito que vai ser aí divulgado na plataforma digital. Assim como tem aí outros filmes de sucesso que fizeram sucesso, na verdade, são recentes. Assim como teve agora um filme que eu gostei bastante que foi de Goblin Slayer. Foi um anime que fez bastante sucesso aqui no Brasil. Mas, no caso, obviamente, eles não trouxeram para o cinema. Eu acredito que Kimetsu no Yaiba será da mesma forma. Algo que, para mim, é um desperdício. Devia estar passando aí nos cinemas. E outra pergunta que o pessoal está fazendo e falou, Bucky, vai ter aí, no caso, dublado? Galera, primeiramente, aí, obviamente, vai chegar para a gente aí legendado. Mas, no caso, acredito eu que daqui a um torno de uns dois meses, aí eles vão estar dublando o filme. E outra coisa que dia 1º de abril, galera, não é mentira, o dia da mentira não é pegadinha. Na verdade, é o dia da mentira, mas não é uma pegadinha. Vai ter aí Kimetsu no Yaiba, a primeira temporada, dublado na Netflix. Então, em todo vídeo de Kimetsu no Yaiba, eu friso. Galera, assista aí a primeira temporada inteira na Netflix. Que é algo que vai ser muito bom para o pessoal aí da Netflix ver. que todo mundo curte Kimetsu no Yaiba e assim eles possam dublar o filme o mais rápido possível. Eu sei que tem muitas pessoas que preferem legendado. Mas, galera, um filme dublado aí é um filme dublado. Beleza? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.